Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí, ponto Naquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe, tá disfarçando Pro seu marido não matar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou De quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vai lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí, ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não matar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas nesse caso foi eu quem gostou De quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vai lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vai lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Oh, 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 oh Obrigado.